Bandeirantes Urgente 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 mas o fato é que a suspeita já das forças de segurança é de que eles tinham algum tipo de apoio desse grupo criminoso que eles fazem parte dessa facção criminosa. Caso contrário, eles não teriam conseguido ir tão longe como a gente percebe que eles circularam mais de mil quilômetros. Mil quilômetros e agora já com o mapa aberto, saindo do Rio Grande do Norte, eles passaram pelo Ceará, passaram pelo Piauí, Maranhão e depois entraram no Pará, ou seja, já na área amazônica ali. Ou seja, eles estavam a dois palitos de se embrenhar, é mesmo como você disse, ali dentro da floresta e aí sim seguiam um paradeiro mais do que desconhecido e um paradeiro provavelmente inalcançável. Então eles foram presos em um local estratégico, veja que importante essa blitz que foi montada nesse local, não sei nem se se trata de uma blitz específica para tentar capturá-los, provavelmente não, provavelmente uma blitz aleatória ali, mas veja como é importante todo e qualquer policiamento, porque dali para frente eles entrariam em um território ainda de mais difícil acesso ainda da área do que eles passaram. Inicialmente só se falava no Ceará, vocês se lembram? Ceará, Ceará, as buscas estão concentradas no Ceará, ali na divisa com o Rio Grande do Norte. A última notícia foi que eles estavam num raio de dois quilômetros da... Chegou a ter um quilômetro. Você lembra, Joel? E eles estavam muito longe dali, muito longe dali. Quantos quilômetros foram? Mil e tantos quilômetros? Mais de mil, né? A informação que chega aqui, gente, é que foi um trabalho feito pela inteligência da PF, ou seja, eles tinham essa informação de que esses caras estariam por ali, não foi uma blitz por acaso, coincidência não. O que estava acontecendo é que o Ministério da Justiça, a Polícia Federal, estavam fazendo de tudo para não vazar informações sobre esse trabalho de busca por esses indivíduos. Por quê? Vazando informação, eles tinham ideia de onde o trabalho estava acontecendo. Eles conseguiram evitar que essas informações fossem vazadas e aí eles avançaram nessas buscas atrás dessa dupla. Enfim, conseguiram. Mas a informação que chega para a gente é que foi um trabalho da inteligência da PF que conseguiu identificar que eles estariam por ali. Ótima notícia, ótima. Não tinha como terminar de um jeito diferente. Eu não acreditava jamais na prisão desses caras, não. Também não. Eu achei que já estivessem fora do nosso país. Mas é muito bom estar enganado nesse sentido. Nossa, é demais. Bom mesmo. Parabéns aos policiais rodoviários federais que intervieram e conseguiram prender esses dois indivíduos de altíssima periculosidade. Mais uma vez, parabéns ao nosso Túlio Amâncio. Isso é um...